Grave é arrancar, trilhar Sou rapaceiro, sou namorada dando moral Bate palma, tô chegando, se levanta, paga pau Bate palma, bate palma, bate palma, tô chegando, paga pau Bate palma, bate palma, bate palma, se levanta, paga pau Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, tô chegando, paga pau Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma, se levantar Escuta vacilão, Arthur Iblã me admira, mexe e vai até o chão Quer me copiar, então me mida, vai copiar, der meu jeito de falar Fala mal, o som que não tem bênção, escuta Essa aqui é pra você, que me divida pra mostrar ser o que não é As mamacinhas sai de perto, lá vem o pané Acho que vou estrear teu vídeo no Youtube, te colocar como o líder lá do meu fã clube Na falsidade tá, não posso esquecer o estrela, você com a sampera e eu gastei a seda Fala mal, quer mascar uma sola, você só joga no meu time porque traz a bola A Eva aqui dá ideia como é que é, só a gente tem as ganhas de pegar mulher A música quer rolar meu som, pra chamar a sua parida sabe que é bom Se é rolar é só chegar, nem te dou morão Bate palma, tô chegando, se levanta